Muito obrigado por você se juntar comigo aqui hoje, eu sou o Euskone e eu tô de volta com The Infected E no último episódio aí eu comentei que o jogo vai ser atualizado, né? Estamos esperando essa atualização Mas é por isso que eu vou deixar de ir melhorando e catando recursos aí nessa base Eu fiz minha garagem e hoje eu vou querer fazer os projetos aí de como vai ficar as cercas aqui pra esse lado, pro lado de lá Então acho que eu vou começar pra esse lado, vou botar mais uma estufa aqui pra trás E vamos lá, vamos começar isso, também catar bastante recursos de ferro, é isso aí E galera, aproveitando, já pedi aquele like, né? Você que acompanha aí deixa o like e se inscreve que é muito bom Até porque você recebe aí os vídeos, não só dessa série, mas as outras duas séries que eu faço aqui no canal todos os dias Você vai receber os vídeos, beleza? Vou dar uma geral aqui nessa base, preciso pegar mais cobra, vou fazer mais armário Porque essa estufa, ela vai bastante cobre Eu acho que é a estufa Eu tenho também que fazer um portão Que vai bastante cobre esse portão, aqui ó, quero fazer esse de ferro, é ferro aliás, vai 75 ferros E peças mecânicas 10, que é mais ferro, né? Tem que pegar bastante tora também pra fazer as cercas Cadê a estufa? Cadê a estufa, alimento aqui? Não, outros Aí ó, 60 pregos, que é ferro, 8 lingotes de ferro e vidro, até que não é tanto cobre Falei cobre? O vidro tem aqui Não, beleza então, acho que vai dar certo Deixa eu ver aqui no meu painel o que que tá ligado No caso do poço eu liguei pra verduras, né? Tem bastante água agora, tem que trocar essa abóbora Depois eu vou ter que mudar a cara, imagina eu mudar todas essas caixinhas Acho que tem 30 caixas aqui, ó E mais aqui fora Eu vou ter que fazer, não tenho que escapar Vou ver como é que tá de material aqui dentro Pra ir lá pra fora com tudo carregado Opa A pedra Tem que pegar bastante argila, senão vou ter que catar isso no braço Não pegou nada aqui, pegou só uma pedra Tá funcionando, né? Tá sobrando energia Vamos ver aqui fora como é que tá É que eu tinha coletado mesmo É, aqui pra trás eu vou botar casas do poço, mais extratores Esses extratores de cobra e pedra Talvez mais extrator de óleo, mas eu vou precisar botar energia Né? Vamos lá Vou botar mais secador de carne também aqui pra trás Mas eu quero ver aqui, ó Vou só botar uns projetos, né? Não vou fazer nada hoje Quero coletar mais material Fazer tijolo também Aí agora aqui deveria vir o portão, então vou lá pra trás Olha ali o vembe, cara Nunca mais matei assim Eles vão tão na cerca que eu até me desacostumei Agora ele dá uma sambada, né? Fazer aquela ginga Ginga lê 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 Aqui Acho que é isso aqui É, vai dar um espaço pra passar, deixa eu só botar essa reto Gosto de mídica com alguma estrutura Gosto de mídica com alguma estrutura É... Deixa eu pensar, será que eu começo daqui pra lá? Acho que eu vou ter que fazer isso Depois eu deleto Fiquei errado Delete Não deletou Acho que eu coloquei 12 Tem que fazer tudo com cimento Falei de tijolo, não, mas é cimento Na verdade que vai nessa cerca Tem um animar aí Um animar selvagem Tá, vamos medir aqui pra ficar reto Agora eu acho que eu vou botar o portão Daí eu vou ter que ver se a cerca vai ficar Ou não colada Tá vindo lá Vou pegar a carne dele Já é alguma coisa Vai sobrar couro Eu ia fazer os móveis, não fiz Até agora não veio tempestade Mas o portão é grande Nossa velho Então é realmente grande Vamos medir aqui na Na garagem Um espacinho pequeno aqui E aqui ele deve ficar trepado em cima dele Tá, vai dar Vai ficar da hora Então esse espaço vai ficar assim Depois eu vou arrumar as espigas E aqui atrás E aqui atrás As duas estufas Né Bastante fruta e legumes Daí nunca vai faltar essas coisas E virar E virar Acho que eu vou botar aqui Virado pra trás Só ver se tá reto E eu vou Tá reto, né Tá Tá bem no meio Aquela neura Aquela neura, né Cara Botar no meio Aí Eu acho que dá pra passar por aqui Por trás também Eu atropo em viradas De lá pra cá Eu espero que dê pra passar aqui E aqui Eu acho que tá no limite Tá, vai dar sim Tranquilo Pô, gostei Gostei mesmo Só não vou encher de Material nessas paradas ainda Talvez a estufa eu possa botar até Mas o restante eu não vou encher material Porque eu tenho que Vem, cara Vai lá pra trás, né Eu tenho que pegar a gila E pegar mais madeira também Tá até com a faquinha na mão Esse é bicho brabo Cabra da peste Eu vou coletar esses materiais Tem que pegar minério Ferro também Pra fazer as espigas Corretas Não veio nada, cara Acho que veio bandagem Não apareceu ali do lado Tá, vou guardar esse material aqui Vou fazer mais um dos armários Corro, osso Essa patata eu quero botar lá ainda Eu vou pegar mais Cobre, então vou fazer mais um armário de cobre Alumínio, cobre Vamos ver se vai ficar certo a posição Vamos ver se vai ficar certo a posição Vamos ver Já um notch de 5 aqui Essa questão do relé, né Tem que gastar fio também Então vai um fio do painel de junção até o relé E depois vai do relé até a próxima etapa Até o outro relé Vai gastar dois fios já Quer dizer, cara Relé vai encarecer Mais até essa questão do fio E o fio vai cobre pra fazer Vai plástico pra fazer Acertei, olha que milagre Então não sei Tá meio caro demais Um fio vai plástico Óleo E cobre Eu vou botar um fio do painel de junção até o relé No cantinho Tem que botar o relé embaixo também Pra passar bem bonitinho Vai mais um fio, então Será? Depois o relé até o outro canto aqui Mais um fio Depois aqui até a máquina Mais um fio Aqui do jeito que eu liguei Eu gastei um fio só Então Tô achando que vai ser muito caro isso aí Mas vou ter que fazer Só que vai demorar, né? Vou ter que catar muito item Agora com as bombas de óleo ali funcionando Sem 100% Até que vai dar certo Mesmo assim é uma trabalheira Então tô com Prego aqui, areia Prego não Com o ferro, né? Eu vou fazer talvez mais um armário de ferrinhos Deixa eu botar aqui Pra cima Tá, não sei porque eu gordei meus pregos, né? Agora vou precisar E eu vou depois pegar mais madeira Começar a acumular esses materiais Que precisa Não sei se hoje vai vir em wave Mas eu acho que não Tô precisando pegar meu alumínio também Só que eu acho que não Não encheu ainda lá o extrator Ó, esse não foi Vamos virar aqui Vamos acumular esses itens, cara Depois eu vejo ali como é que vai ficar Fazer os projetos do outro lado, hein? Tão legal esse lado aqui Ficou muito massa Mas esse lado é só circular com cerca Não vou botar portão Não vou botar portão nada aqui Passar cerca Então acho que não vou precisar fazer Tem que acender esses fogos Vou pegar os meus fragmentos de metal e vou botar Pegar chumbo, talvez, né? Tá, tá tudo certo aí Acho que não vou precisar fazer Amaro por enquanto Vou rodar o prego Opa Ah, tô esquecendo Deixa eu tirar essa areia Quase nada de ferro Tô esquecendo de botar cimento Bastante fogo ainda aqui, que bom Bom não, né? Porque tem carvão pra caramba Então não tem problema Vamos encher, colocar Quantos fragmentos faltaram? Quatro Opa, tem alguém Batendo aí Três, quatro aí Ah, tava demorando Deixa eu tirar aqui do lado, né? Meus dados Vou comer alguma coisa O que aconteceu? Eu vi o dois Olha, subiu o nível Deixa eu comer umas vitaminas Peso carboidrato 50 É isso aí Beleza Vou deixar a vitamina Um pouco baixa Vitaminas Um pouquinho Só abaixo Espera vai descer mais O problema é que caiu esse bicho aí Veio dois Não Não entendi Eles ficam enterrados Cara, tu viu? Tá quase Quebrando aquela ceia Ele já sumiu Outro ficando cego 400, 475 375 400, 325 Foi daquela última waves Vou ter que arrumar Ah, veio pra cá Aí, atacou Essa estrutura Do lado Então, quer dizer Eles atacam As estruturas do lado Já tinha visto Algumas vezes Isso acontecer Carro, essas coisas Eles não atacam Mas As fundações Eles atacam todas Eles vão pegar Um martelinho De conserto Mas antes Eu vou botar Um Uma argila Aqui De fazer mais Toneiras, né Mas daí Vou ter que fazer Mais energia Que nem os Extratores de óleo Se você fazer Mais extratores de óleo Mais energia Não tinha ligado Gastei meus cimentos Pra fazer A garagem Mas valeu a pena Era uma estrutura Que tava faltando Eu já queria fazer Um tempinho Meio desnecessária, né Porque o O carro tá de boa Eu não vou ter Material pra Pra consertar É isso Acho que eu peguei O martelo errado Também Peguei de melhoria Aquela de 325 Eu vou consertar Porque Não sei se Viu a wave Não Veio na vez Passada Acho que A cada 3 dias Aqui ó Até que tá de boa Basta mais Pra fazer Upgrade Pegar primeiras De trás É mais atrás Que detona Acabou Pro 4 ferros É Se eu tivesse mais areia É Mais pedra Talvez eu faria mais um Um extrator desse E Por falar nisso Cansado Tô pensando De ir pegar Uma pedra Pegar minha picareta Cadê Parece minha Durabilidade 2 de 100 Essa lança Tá quase Indo pro pau Eu não tô usando Tanto ela Tá Eu vou tentar Pegar umas pedras Aí Tem pedra Pra lá Pra deixar A estrutura Funcionando Não parar A produção É Vamos lá Pegar com meu carrinho Tô ouvindo Um cervo Tá bem perto De mim Ah Foi pra lá Bota lá Psef Fuziga Ficou na Só por cima dele Nossa Onde é que foi Essa flecha Ficou na Ficou na árvore Já era E eu perdi o cervo Olha Agora Tomei um vembe Na cara Ficou bem na jugular Aquele cervo que tava aqui né Tinha um cervo aí Tinha uma flecha Tinha uma flecha Ficou lá Lá longe Então vamos continuar Pegar pedra Pra não Me distrair Demais Onde é que eu deixei Meu carrinho Tá aqui Tá aqui Quanto tempo vai ficar Aquela flecha lá Quase 200 metros Acho que deu agora Mexi o carrinho Então a gente tá quase cheio Tá Vou lá botar um triturador Porque ele já deve ter acabado As pedras de lá Ah Posso levar até lá esse carrinho Aqui Isso tá bem Aí É, já tinha acabado Beleza 110 diareja Pegou um pouco Vou pegar o outro Baú Esses caixotes Devia dar pra fazer também Eu extrai tudo Não é Não 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 Filho Bicho louco Aí O caixote o cara Tem que pegar na mão O dedo Na unha 181 quilos Quase encheu a bag Bom Vai Dar uma boa quantidade de pedra Mas ainda assim Não é Muita Deixa eu virar esse carrinho Pegar o outro lado Agora Sem ter que Andar Porque eu vou ficar pesado Tô achando Já pegou Agora tinha bem menos Desse lado Aqui Viajei Tá Então é isso aí Peguei uns parafusos com o vamp Perdi uma flecha com o cervo Botou pra trás E Olha ele dá um sambalilê De novo Ah não Esse pegou na cabeça Latinha de óleo Tá ótimo Tá faltando só meus cobre Aí veio um pouco de pedra Mas veio nada de cobre Deixa eu pegar o óleo E juntar com esses que eu catei do vamp 37 Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui 37 Coincidência Que coincidência É Tem que botar pra Quem mais Ferrinho Terrozinho Vou usar pra fazer meu portão lindo Aí ainda bem que eu já fiz esse aqui Mais carvão pra cá E as pedrinhas vai pra cá Deixa eu ver Tô escutando o cervo Eu queria pegar a carne dele Peguei a carne de um Lobo Procurando ele aí Servinho Servidio Será que ele tá pra trás É Não tô com muita sorte hoje Com os cerros Mata pra cá Olha lá Nossa Dá pra calar minha boca Que tiro longe Beleza Carnes Dá pra fazer uns Mosquitoes Fazer um ranguinho Que eu tô precisando Só dois Eu acho que no fogão tem mais coisa Com os omelete Umas paradas de abobrinha Umas paradas de abobrinha Umas paradas de abobrinha Tá E aqui tem a minha sopa de cebola Eu vou... Eu vou... Cinco carnes Uma batata Preciso deixar essa ração aqui Preciso deixar essa ração aqui Guardar comida detonada pra cá É isso aí Vamos pegar um... Um ranguinho aqui Será que eu pego o rango Ou eu vou catar madeira Vou catar madeira Porque tá... De dia ainda Daí eu faço o rango mais à noite Vou pegar madeira Aí acabou com a minha alegria Tempestade Eu tinha falado que não vinha tempestade Vou ter que entrar Ela vai morrer Vou guardar aqui E vou entrar Voltou quatro aí pra encher Vou pegar logo O que precisa aqui A abóbora não tá boa Na verdade eu vou ter que ligar minha água Daí logo O cara tá morrendo aqui Olhei É, falta... Vai faltar abóbora Vou pegar a cebola então Tá com sede, né? Tô ligado, filho Vamos ver Tem mais espaço Sim, senhor Vamos pegar... É... Melancia e melão Porque eu comi um desse Será que cabe esse melão? Não vai caber Ai, ai Agora vai Boa, boa, boa Vou fechar aqui essa porta Tem que fechar essa porta também Ah, mas ele já ficou quentinho aí Depois eu tenho aquela porta lá em cima Que tá aberta Vamos tomar essa sopa Antes que ele Ah, eu tenho que pegar a tigela Tinha me esquecido já disso Dividir um Não sei quantos que é Um ou dois Ou é três Ou é três 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 argilas Ah, já acabou a... Tempestade Ah, não, cara Tomara que eu tenha... Tomara que eu não tenha desperdiçado essa sopa Deixa eu colher Vou fazer aqui pra desocupar o espaço E aí Deixa eu comer ela Beleza, subiu um pouco Vou fazer mais desse aqui Posso até comer um Não Não Deixa eu comer daqui pra... 15, 12, 8, 7 Ó, 7 horas Guardar Vai, aí Boa, faltou carne Vou comer um desse Mais um ponto Subiu Completar a água 30 Eu tenho que, na verdade, pegar água aqui Que eu acho que Caso fosse estar... Isso aí Ela tá ligada Ah, vou encher essa panela aqui Já encher de novo o frasco Boa Agora posso fazer mais sopa de cebola Vou desligar a casa do poço Aqui já tá bonito de novo Guardar esses coros que eu peguei Pensei que não cabia mais Guardar esse parafuso que eu peguei em novembro Por que que não tá indo? Ah, foi Talvez eu pegue mais madeira Eu já deixei a fibra ali Com a casca de árvore também Talvez eu pegue mais Pronto Agora eu quero fazer mais carne E... Dessa carne aqui, né Então vai isso Vai isso aqui E vai peixe Pelo menos duas eu consigo fazer Aí Um, dois, três Quatro Um, dois, três, quatro Legal Fechou Deixar isso aqui Para guardar para depois Cara, o que que apodreceu já aqui Não tinha guardado comida Apodrecendo tudo É só usar essa geladeira, hein Ah, deixa eu ver aqui Horas oito e cinquenta e um Vou pegar mais madeira Que tá claro ainda Aproveitar Bom, eu dormi Acordei Tá de manhã Deixa eu ligar aqui minhas Minhas breguetes Bomba Acho que eu vou ligar o triturador porque vai aumentar só Essa energia Eu peguei mais ferro também Já botei pra cá É... Deixa eu ver como é que tá a minha comida Tô achando que ela tá descendo rápido Pá caramba Tomar uma dessa aqui Após, subiu Subiu legal, hein E tomar uma água Comer mais uns enlatados aqui E... É isso Vou comer mais Essa aqui Não tenho o que fazer Tem que me alimentar Tudo completo É isso aí Bom, hoje são esses projetos aí, ó Maravilhosos Vamos ver se consigo praticar, né Pôr em prática eles aí Tô com medo de começar a fazer as cercas Sem estar com o upgrade do cimento E vir me lembre E destruir elas de madeira Então eu queria fazer tudo num dia, saca? Upgrade de cimento Já botar... As... Os espetos Mas vamos tentar Eu fiz... Peguei bastante madeira E agora aqui, ó Talvez eu faça mais depósitos de dora pra trás aqui Vou tentando ver isso aqui Galera Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora, beleza? Deixa o like aí E se inscreve Pra receber os vídeos aí Se assim quando sai E ficar por dentro de tudo que tá acontecendo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter me acompanhado Eu sou o Jascone Esse é The Infect E até o próximo